Música O trabalho infantil foi tema de uma mobilização na avenida Garmino Magalhães, no Recife. A ação lembra o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e chama a atenção para as consequências desse crime para a saúde e para a educação das crianças, usadas como mão de obra. O local escolhido para a ação foi um dos cruzamentos mais movimentados do Recife, na Praça do Derme. Coordenado pela Fundação Abrinque, um flash mob chamava a atenção para o trabalho infantil. No Brasil, de acordo com os dados do IBGE, 3,4 milhões de crianças estão inseridas no mercado de trabalho de forma irregular. Em Pernambuco, são 170 mil crianças e adolescentes. As áreas que mais contribuem para o trabalho infantil são o comércio informal, o serviço doméstico e as feiras livres. Por isso que o Mócio é o cartão vermelho contra o trabalho infantil, para lembrar que nesses grandes eventos como a Copa do Mundo, o trabalho infantil, principalmente informal, que é a venda de bala, a venda de água, isso pode se agravar nesses períodos. Então, é para lembrar a população que a Copa vem aí, mas a gente tem que estar lutando contra o trabalho infantil. Durante a mobilização, que também aconteceu em outras cidades do país, panfletos foram distribuídos, informando como a população pode denunciar o trabalho infantil. A denúncia ainda é um grande caminho para se erradicar o trabalho infantil. A denúncia pode ser feita através do Disque 100, que é o Disque Nacional de Denúncia contra a Violência Relacionada a Criança e Adolescente, mas também recomendamos muito que qualquer denúncia possa ser feita também ao Conselho Pertelar. Importante.